Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial! É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com C, Cedilha, como um ouvinte outro dia ligou aqui e falou, tá maravilhoso, a ideia do programa é essa. Que você tenha a sua própria maneira de chamá-lo, a sua própria maneira de viver a sua vida, que seja pessoal e intransferível, que valorize a sua essência acima de todas as coisas. E hoje eu estou aqui com essa pessoa mais do que especial, meu amigo, querido, ator, diretor, autor. O que mais, Dionísio Neto? Ah, e produtor também, né? E produtor, né? Porque eu aprendi que a gente tem que produzir os nossos trabalhos, principalmente no teatro, que é onde a gente se realiza, né, Vanessa? Sim, a gente não só segue. O bichinho, né? O tal do bichinho do teatro não tem jeito. É a nossa liberdade, a nossa cura também, porque teatro é curativo, né? Totalmente curativo. Teatro é maravilhoso, sabe? As pessoas têm que cada vez mais ir ao teatro, porque eu acredito que... Já comecei falando que não é o teatro, né? Mas é isso aí, gente, é assim que é. Solta, solta a matraca. Deixa eu só deixar o telefone para o pessoal que quiser participar e ligar para cá e conversar com a gente e levar o óculos da Triton Eyewear, porque não é só ligar e falar, não, vai ter brinde, gente, vai ter brinde. Liga para 31710221 ou 3262-4490. 31710221, 3262-4490. Então voltemos ao teatro. Dionísio, com esse nome, como é que ele podia estar longe do teatro? Impossível, né? É, o teatro é o nosso playground, né? É o nosso parque de diversão, né? Porque, é lógico, é uma arte coletiva, mas sobretudo é a arte do ator, né? Porque como é ao vivo e como tudo está nas nossas mãos, é ali que o bicho perde. Exatamente, eu acho que é também o lado artesanal do nosso trabalho, né? Também, é. Onde a gente é, burila, tem tempo. O tempo. Tem tempo. O tempo é slow food, né? Exatamente. É o tempo. Então, é... As descobertas são, né? São profundas. E, enfim, eu me divirto muito. Eu aprendi a produzir, assim. Porque eu sempre via, assim, lá, os americanos, né? De Hollywood. E eles se produzem, cara. Sabe? O DiCaprio produz o filme dele. Claro, a gente em menor proporção aqui, mas a gente também tem que produzir o nosso trabalho. Os grandes artistas se produzem. Exato. E aqui a gente precisa mesmo, né? Porque você fica esperando o convite, o convite não vem nunca. É a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem essa postura, né? De ficar esperando o telefone tocar. Não existe isso. Você tem que fazer acontecer. Você tem que ir atrás, né? Mas é engraçado que tem gente que não tem essa essência de produtor. É mais difícil, né? Mas você... Nem que você não seja um... Excelente. Uma pessoa que faça isso na mão. Você pode ter a ideia de um projeto e aí você convida pessoas que façam isso também, né? Esse programa é uma utilidade pública também para artistas iniciais. Sim, exatamente. Muita gente já ligou aqui querendo informações como começar a vida de à toa, né? É engraçado. Tem uma curiosidade muito grande. Tem, claro. É uma profissão que gera esse misticismo, esse falso glamour que as pessoas imaginam. Onde está o glamour, né? Onde está o glamour? Eu falei isso para a Juliana Paz, eu estou fazendo a novela com ela. Na Dona do Pedaço. A segunda-feira estreia, hein? Segunda-feira, às 9 horas da noite, na Rede Globo de televisão, de Valsir Carrasco, e a Mora Maltin, a Dona do Pedaço. A novela está maravilhosa, está linda. Ah, e as chamadas estão incríveis. Estão incríveis, assim. A gente gravou lá no Rio Grande do Sul, nos Pampas. Eu não conheço os Pampas. Eu estava com a nossa querida atriz maravilhosa, Jussara Freire, que está maravilhosa na novela. A gente estava voltando para São Paulo no carro, na estrada, nos Pampas. Isso é só um parênteses poético. Que é tão grande aquele lugar, assim, é infinito para o lado direito, infinito para o lado esquerdo. É uma coisa, assim, extraordinária. O nosso país é muito lindo. Com certeza. E aí a gente viu a abóbada do céu com as nuvens e a gente entendeu que a terra é redonda. Porque a nuvem vai fazendo assim. Então vocês não são terraplanistas. A gente não é terraplanista, Vanessa. Vocês tiverem uma certeza que não são terraplanistas. A terra é redonda. Ah, gente, que maravilha. Essa constatação muda a vida do ser humano, gente. Ai, maravilhosa. Não, porque esse movimento dos terraplanistas, gente. Ah, gente, né? Estamos voltando. Daqui a pouco vai ter dinossauro na Avenida Paulista, né, gente? Eu não duvido demais nada. Diz que já tinha gente vendendo pacote de viagem para o fim do mundo. Ah, pá. Sério, sério. E já estava quase lotado de terraplanistas. A pára. Eu ia chegar no fim do mundo. Eu falei, gente, isso deve ser uma pegadinha. Dá vontade de fazer, né? Não, meu Deus. Quando chegar, eu falei assim, vocês chegaram no fim do mundo. Que triste. Enfim, né? Eu não sei. A gente vive tempos tão malucos que as pessoas precisam criar teorias, né? É, porque é o seguinte. Tem um estudioso, um professor, chamado Harari, né? Adoro. Eu acabei de ler. Eu vi uma lições para o século XXI. Esse é o meu próximo. Acabei de ler. Gostei, gostei. Ah, que bom. É muito interessante a visão dele. Nossa. Eu amo Deus. Na verdade, no Sapiens, ele fala que nós, os Sapiens, nós adoramos acreditar em coisas que não existem. Como Estado, dinheiro, Deus. Ele fica provando que Deus não existe o tempo inteiro no livro, né? Ele é ateu, né? Um professor de Oxford, maravilhoso. Mas medita duas horas por dia. Ele medita, claro, porque é uma ciência, né? Isso. Também. Nossa, eu também medito. Aprendi com o Antunes, filho, né? Fundamental, né? Aprendi com o Antunes essa coisa oriental de meditar e todo esse universo oriental aqui na entrada da rádio tem o Ganesha. Já falei com o Ganesha para abrir os obstáculos. É isso aí, né? Eu gosto muito. Eu falo que eu sou agnóstico e ecumênico. Eu acredito em tudo e não acredito em nada. É, é. É tudo aí, né? É por aí mesmo. Eu gosto de todas as religiões. Eu também. Eu sou bem assim. Eu sou eclética, né? Porque eu acredito na espiritualidade. Eu acredito em algo mais. Que não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Eu já frequentei algumas. Não tem nenhuma religião que eu falo, ah, eu sou totalmente desta religião. É, eu também não. Eu frequento várias. Gosto muito. Nós já nos encontramos, né? Nós já nos encontramos, né? Em alguns lugares. Claro, amor! Claro, né? Pepe Romano. Pepe Romano. É verdade, é verdade. Mas estamos, somos buscadores, né? Somos buscadores. Eu acho que o ator é um buscador também, né? Sempre. A curiosidade nos move, né? O Antunes também falava muito isso. Da curiosidade. Que a gente tem que ter curiosidade. Eu estava conversando com a Ednei Silvestre, nosso grande jornalista. Que a gente se conheceu recentemente. E aí eu falei para ele. Eu falei, olha, o que mais me chamou a atenção em você foi o seu olhar de curioso. Você tem uma curiosidade pela vida que é fascinante. E aí, enfim, começamos a conversar. É, mas isso é uma coisa meio infantil também, né? Do ator. Que a gente tem essa coisa da discreta. Tem, porque o nosso material de trabalho é o ser humano e a vida. Então, pronto. A gente tem que ser curioso. Porque é infinito, né? É infinito. Observadores, né? É infinito, observador. Então, a gente está, né? É o nosso material de trabalho mesmo. O nosso material de trabalho é a vida e é o outro, né? E nós mesmos também, né? Muito, né? A gente se conhece muito nos processos, né? E aquela hora maravilhosa onde o personagem e a sua vida se encontram. E você vira o personagem e o personagem vira você. Aquela simbiose mágica. Não é lindo quando isso acontece? E aí você não sabe mais quem é quem. É incrível. Porque ele está falando da sua vida e você está falando da vida dele. E você está se emprestando para ele e ele está se emprestando para você. É incrível. Mas eu acho incrível também quando você consegue separar e ter a consciência do que você está fazendo. Sentindo a emoção, mas com a consciência separada. Exatamente. Isso também é fantástico. Sabe que tem... Olha o nosso papo profundo de atores, gente. A gente, atores falam sobre isso. A gente fala sobre o quê? É a duplicidade. Chamou o Demidov, né? Que era assistente do Stanislavski. Ele tem esse conceito da duplicidade. Que o ator, ele é o que faz e ele é o que se observa fazendo. E a gente é isso. Só que a partir do momento que você tem conhecimento disso, isso vira uma técnica. Exatamente. E vira a técnica. Aí é fantástico. É fantástico. É, Dionísio começou com o Antunes, nosso querido, maravilhoso mestre que nos deixou agora há pouco tempo. É, na verdade eu comecei... Eu falo que o Antunes foi o meu... Eu tive o Marinho Piacentini, na verdade, antes, né? Que o Marinho, ele... A gente fez uma peça com a Mariana Lima, atriz. O José Pinheiro, né? Um grande ator também, o espanhol. A gente foi do Paraguai até o México. Isso quando eu tinha 19 anos. Imagina, eu conheci a vida com essa peça. A América Latina, que é deslumbrante. A Colômbia, que é extraordinária. O Panamá, o México. Que experiência. Nossa, foi uma experiência extraordinária. O Marinho foi meu... E ele já... Ele era discípulo do Rajnish. Com essa coisa aí da Netflix, esse documentário. Eu sabia de tudo aquilo porque o Marinho me contava. Ele viveu aquela comunidade lá. Ele vestia a roupa vermelha. Ele contava das limusines, do Rajnish. E a gente fazia muita técnica, né? Muita técnica. De respiração. De respiração. A gente ia pra um sítio dele e a gente ensaiava a peça lá. Era bem... Foi uma imersão maravilhosa. E aí, na volta, eu fui trabalhar com o Marcio Aurélio, Ricardo II. E aí, que eu fui trabalhar com o Antunes. Aí, eu fiquei três anos com o Antunes. Aí, o Antunes me apresentou o Marlon Brando, que mudou a minha vida. Porque eu falei, eu quero... Quando eu vi o Bom de Chamar Desejo, eu falei... Quem é esse cara? Meu Deus, eu quero ser isso. É isso. E eu tinha quase a idade dele naquela época. E aí, esse cara mudou a minha vida também. O Marlon Brando também. Porque aí, eu comecei a seguir o Marlon Brando. Fui pra Nova York. Isso, em 1998. Eu comprei os VHS, né? Nossa. Que hoje a molecada não sabe o que é. Nem sabe o que é. Os VHS, todos os filmes do Marlon Brando. Ficou alucinado. Fiquei alucinado pelo Marlon. Inclusive o Super-Homem, que ele faz o pai do Super-Homem. Tudo. Nossa. Na verdade, assim, eu não vi ainda as comédias musicais dele. Porque todo mundo fala que é tão ruim. Eu nunca nem sabia que tinha. Ele começou a cantar uma época. Ah, gente. E você sabe que eu sou o Marlon Brandólogo, né? Marlon Brandólogo. Especialista em Marlon Brando. Pode perguntar tudo o Marlon Brando pra mim, que eu estudo muito a vida dele. Que é uma vida louquíssima, né? Louquíssima, intensa, né? Eu conheci a... 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 Tuque Brando, o Tico Brando. A neta dele pelo Facebook, Vanessa. Ai, que maravilha. Eles têm uma... Eles têm um resort. Que é a ilha do Marlon Brando. Ah, louca. A gente tá falando do Marlon Brando aqui. Ah, o Marlon Brandólogo. É... Não é despadronizado? É isso. O Marlon Brando era um despadronizado. Totalmente. Totalmente. Apesar de ele ser aquele homem lindo, maravilhoso, exuberante, aquele colosso, ele andou pra tudo isso, entendeu? Ele... Ele não é... Quando ele foi receber o Oscar, ele mandou uma índia receber e fazer o discurso... Por ele. É, porque ele era super defensor dos índios. Ele conhecia muito a causa indígena, né? Ele casou com uma indígena, entre aspas, lá do Taiti, né? Que é essa... Da ilha. Essa ilha que ele comprou quando ele foi filmar... Depois eu lembro do filme, que eu sou sem inglês. Ele foi filmar lá e se apaixonou por ela. E aí ele comprou a ilha. E essa ilha, os netos e os filhos fizeram um resort. Que é... A Glória Maria falou que ela conhece mais de tantos, não sei quantos países, ela conhece muitos, dezenas. E aí ela falou que o lugar mais lindo do mundo é essa ilha. Nossa... Pra ela falar isso, o lugar mais conhece o mundo. Não deve ser incrível, né? E de fato é lindo. E aí eu tava conversando no Facebook com a neta dele. Eu falei, nossa, eu tô falando com a neta do Marlon Brando. Eu tô acreditando. Mas é caríssimo. Ah, é? Quem sabe um dia a gente consiga. Imagina. Tudo. Seria o máximo, né? Eu não sabia dessa história do resort, do Marlon Brando. The Brando Resort. The Brando Resort. É maravilhoso. É um paraíso na terra mesmo. E você começou a escrever teatro na época do Antunes ou não? É. Não, eu escrevo desde criança. Com nove anos, eu... Intuitivamente na escola, eu já escrevia as peças. Eu lembro que a primeira peça que eu escrevi foi Família do Remy. Que era sobre as notas musicais, né? Com nove anos. Com nove anos. Eu encenava, produzia. Eu já fazia tudo isso intuitivamente. Mas aí eu comecei a escrever poesia na escola, no colégio de equipe. Eu escrevi poema, lancei um livro com o Xavier Volga, que hoje é advogado. A gente escreveu um livro de poemas e editou, né? A gente editou lá no Maranhão. Chamou Acolidivos Verdes. É uma relíquia. Que legal. Quem tem guarda, quando eu morrer vai valer uma fortuna. Pois é, gente. Investimento. E aí o Antunes sabia que eu escrevia e ele me convidou para eu escrever uma peça. Só que eu não tinha a menor técnica. Não sabe o que é escrever uma peça. O meu professor na equipe, o Gilson Rapazzo, ele sempre dizia que escrever teatro era dificílimo. E é. Só que eu tive a sorte de estudar com os mestres do The Royal Curve Theater, de Londres. Que é simplesmente o maior teatro de dramaturgos do mundo. Nossa, que oportunidade. Então, teatro só de dramaturgos, entendeu? Que principalmente eles montam autores contemporâneos. Eles vieram aqui para o Brasil. Eu fiz o primeiro workshop com eles, com a Emar Laback. O Pedro Vicente. Tinha uma galera fazendo esse workshop. Foi maravilhoso. E aí eu ganhei a técnica para escrever. E eu escrevi 17 peças. Nossa, aí veio uma enxurrada de peças. Eu escrevi mais peças que o Nelson Rodrigues, entendeu? E eu tenho cinco peças inéditas. Eu publiquei cinco pela Geostre. Cinco peças. Editora Geostre está à venda. Só entrar no site. Geostre com G. E aí pela editora Bem Fazeja. Com Z e J. Bem Fazeja com Z e J. Não é o Conge, nem o Novi Orcano. Sei lá como é que ele falou. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha que essa pessoa me dá. Ai, Jesus do céu. E foram 17 peças. É, 17 peças. Para a editora Bem Fazeja, eu lancei Dezembestai e outras peças reunidas volume 1. Que são mais cinco peças. E agora eu vou lançar, agora, em junho, o Opus Profundo Peças Reunidas volume 2. Que são mais cinco peças. E depois eu vou lançar Perpétua Peças Reunidas volume 3. Com algumas que eu já lancei e com outras inéditas. Sei. Então eu sou louco, porque eu falo que eu sou como se fosse um sambista na China. Porque quem sabe o que é um dramaturgo? Só a gente. As pessoas não sabem o que é. É verdade, não sabem. As pessoas não sabem o que a gente tem que explicar. A gente se autoconsome, né? É. Somos antropofágios. Por exemplo, lá em Londres, quando eu fui a Londres, lá naquela praça maravilhosa que eu amo, Sorra Square, que eu amo essa praça. Lá na Sorra Square, eu estava um dia lá, deitado, bem bucólico, numa árvore, à tarde. Eu olhei para o lado, eu tinha um garoto de uns 12, 13 anos, escrevendo uma peça de teatro, porque é cultural lá. Sim, não é uma fábrica, lógico. Nem se fala. Então lá é cultural, as pessoas vão ao teatro, entendeu? Agora eu acredito que quanto mais tecnologia... Quanto mais tecnologia... Olha, falando em tecnologia. Quanto mais tecnologia a gente tiver, o retorno ao contrário, o retorno ao teatro vai acontecer. Sim, eu também acho. Porque nada mais importante do que o homem na frente do homem, o homem se vendo, porque nós atores, nós somos espelhos, né? Exato. O que passa a ser cada vez mais terapêutico, inclusive, né? Porque é curativo. É. É o que a gente tem de humanidade. É. E é catártico, sabe? O teatro é aquela coisa coletiva, é um ritual. É um ritual. É um ritual coletivo, assim, de nós mesmos, assim, da nossa história, da nossa vida, das nossas grandezas e fragilidades, né? E precariedades, né? Sim, a exposição do humano ali, né? Na frente, no contato. E a energia, a troca de energia. Eu adoro a tecnologia, adoro isso aqui, ó. Estamos ao vivo aqui, tem praticamente uma pessoa nos vindo, mas muita gente entrou porque a gente saiu de lá. Também adoro, mas também acho necessário a gente preservar a nossa humanidade, porque se não, né? Como diz o Harari, como é que vai ser, né? O algoritmo, os algoritmos. Vou dar o spoiler do final do livro do 21 Revisões. Ele fala assim, você tem que correr atrás do seu autoconhecimento, porque se não, os algoritmos vão fazer isso por você. Olha, que maravilha. É isso, não vai ter outro caminho. Então, a gente tem que preservar a humanidade enquanto é tempo. Porque estamos em extinção. Estamos em extinção. Ou porque nós destruiremos todos os recursos naturais, ou porque nós nos mataremos uns aos outros. Estamos em colapso, né? Colapso. Estamos em colapso, realmente. Então, por isso que a gente precisa de preservar. Nós somos prendadores. A gente vai destruindo tudo. A gente vai destruindo. Impressionante. Ser humano é uma coisa que é fantástica. Ao mesmo tempo que a gente cria o avião, o submarino, que a gente vai à lua, né? Que, sabe? Que nós superamos as nossas deficiências, porque a gente não pode respirar dentro d'água, a gente não pode voar, mas a gente voa e respira dentro d'água. A gente inventou isso aí. É verdade. A gente é muito inteligente para algumas coisas, para outras. Para outras completamente. Completamente. Autodestrutivos, né? Burros. É impressionante, né? Mas o ser humano, a gente estuda isso no teatro, né? Nossa matéria. E falando em teatro, eu estou fazendo o Carta ao Pai do Kafka, que vai ser em junho agora, todas as segundas-feiras, às sete horas da noite, são quatro segundas-feiras. Lá na maravilhosa biblioteca Mário de Andrade, é um lugar de primeiríssimo mundo. Você podia ter em Paris, em Londres, em Nova Iorque, naquele lugar. É sim, é maravilhoso. É um lugar lindo, tem um teatro muito gostoso. Tem um teatro super gostoso. Acho que são cento e poucos lugares, quase duzentos lugares. Lota, porque é grátis. Tem que chegar lá uma hora antes, duas horas antes, para retirar a senha. Vale a pena o espetáculo, assim. Carta ao Pai. A carta agora, em novembro, vai fazer cem anos. Franz Kafka. Não, é Franz Kafka. Ah, sim. Kafka é comida árabe, gente. Por favor. Pelo amor de Deus. Onde estamos? São quatro segundas-feiras, né? Quatro segundas-feiras. É um solo, né? Eu faço o filho, o filho Franz e o pai, Herman. O Kafka, ele escreveu essa peça durante dez dias, internado com princípio de tuberculose, lá no sanatório de... Ao redor de Viena, em Studel. Como chamava-se? O Sanatório de Kirling. O famoso sanatório de Kirling. Existe até hoje. Quero ir lá conhecer, irei. Para ver onde ele escreveu isso. Porque eu sou essa pessoa, sabe? Eu vou lá. Claro, claro. Eu vou lá. Eu quero ir lá na cidade do Rambon, em Charleville. Eu quero ir. Eu vou mesmo. Eu adoro. Eu sou assim. Eu sou louquíssima. Tem que ser mesmo. Senão não tem graça lá. É. Ficar na superfície, não, né? É, vamos lá, né? Vamos me aburrar. Vamos lá. E aí ele escreveu essa carta com sangue, literalmente. Cuspindo sangue, de fato, né? E aí ele é uma das obras mais lindas da literatura mundial. É uma obra-prima. É muito simples. Ao contrário do que as pessoas falam. Ah, Kafka. Gente, é muito simples. Todo mundo se identifica. No final da peça, todo mundo sai falando sobre seu pai, sobre seu filho. Todo mundo sai falando das suas relações familiares. O Kafka fala, estou convencido de que casar, ter filhos, guiá-los um pouco nesse mundo inseguro, é o máximo que se pode conseguir. O fato de serem tantos que conseguem não é uma prova em contrário. Em primeiro lugar, porque não são tantos esses que conseguem. E outros, aqueles que conseguem, não é aquele máximo, mas é algo muito nobre e muito honroso. Ah, que coisa linda. Que ele fala que a coisa mais importante que um ser humano pode fazer é ter um filho. É ser pai e mãe. E ser filho. E guiá-los, né? E guiá-los para... Olha aí, olha onde você está nesse mundo perigoso, né? Nesse mundo super perigoso. Como dizia o Guimarães Rosa, viver é bicho perigoso. Sim. Essa selva, né? Que a gente mora. É uma selva. A gente mora numa selva. Totalmente. E aí o Kafka propõe a leveza da vida, entendeu? Porque ele tinha um pai super ditador, que também tem uma analogia dessa coisa do opressor e o oprimido. O pai era super opressor e o Kafka era aquela coisa oprimida. E aí ele tinha uma paixão profunda por esse pai, o pai por ele, só que eles tinham uma relação super conflituosa. E o Kafka expurgava tudo isso na literatura. Só que ele se achava um verme. Então ele queria queimar tudo. Ele queria queimar a carta. E a carta nunca foi entregue ao pai. Porque a mãe leu e falou, não, melhor não. Não vamos tocar nesse assunto. Filhinho, melhor não, né? Vamos abafar. E aí vai fazer 100 anos agora. Do 9 ao 19 de novembro. Eu quero muito fazer essa carta no Sesc. Eu quero fazer muito no Sesc. Do 9 ao 19 de novembro. Oi, seu Sesc. Olha. Danilo. Danilo, me liga. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então é isso. Então assim, é um sucesso. Eu comecei fazendo essa peça na minha casa. O Otávio Frias Filho, meu querido e saudoso Otávio, que escreveu o prefácio do meu primeiro livro. Otávio Frias Filho, gente. Um grande homem. Um grande homem de teatro, um jornalista. A missa dele foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Quando eu chego em casa, eu escrevi Nico e eu, uma peça que eu quero fazer também. Eu fiz o primeiro ato nas satirianas. E aí escrevi mais dois atos. Eu vou fazer sobre a Nico, do Velvet Underground. É Nico, a cantora, modelo. Que era uma anti-diva, maravilhosa. Enfim. E também estou fazendo o... O Werther, que você estava falando. O Werther, que eu estou dirigindo com a Adriana Arbol. Ah, o Arbol está aí. Ele mandou um oi. Oi, Arbol. Oi, Arbol. Beijo. Estou fazendo com a Adriana Arbol. Estamos ensaiando. A gente está lendo, ensaiando e adaptando tudo ao mesmo tempo. E a gente vai fazer contemporâneo. Bem teatro alemão, assim. Porque é alemão, né? A cultura alemã. E o que eu achei interessante que você me falou, que tem a supervisão também de uma suicidóloga. De uma suicidóloga. Ela é Teava Soler. Ela está... Porque o Werther era um suicida, né? E o suicídio, hoje em dia, é um... Quase uma epidemia, né? Que loucura. Que loucura. E ele era um suicida romântico, super apaixonado e muito sensível. Sensível a tudo. A injustiça e ao capitalismo, né? Ele era... Ele odiava a burguesia. Ele era um casuza. Ele era um casuza. O Werther era um casuza. Um poeta. Ele era um poeta. É. E os poetas, né? São muito necessários. E são necessários. Cada vez mais necessários. Porque a vida não é uma coisa só. Exatamente. A vida são muitas possibilidades, entendeu? E os poetas, os artistas, eles mostram o outro lado. Outras possibilidades. Outros lados, né? O prisma é um prisma, né? Isso, Vanessa. É um prisma de possibilidades. Vanessa! Gente, a Vanessa é uma grande atriz. A gente fez juntos o Lerê Ulará. O Lerê Ulará. E o filme Garotas da BC. Garotas da BC. Que foi quando a gente se conheceu, né? E o Curta, do Carlos Echimbá. O Especo. O Especo que eu escrevi. É muito história, olha. Somos assim, fazeríssimos. Você é demais. Sua família é maravilhosa. O seu avô, ele me deu um grande conselho. Quando a gente fez uma novela, né? Morte a Sopra do Valzir Carrasco. Eu conversava muito com o seu avô. Sua avô era um filósofo. Ele era. Ele era um filósofo. E ele me dava muitos conselhos. Ele é. E todo mundo sempre fala dele com carinho e com amor. Ele era um lorde. E essa atenção que ele tinha... Se nós tivéssemos uma luz, acho que ele não gostaria disso também. Eu acho que ele também não gostaria. Poesia política. É muita coisa. Ele era um poeta. Ele era um poeta. Ele era um poeta das artes cênicas. Verdade. Maravilhoso. Ai, olha, meu avô. Tá aí. Deixou um legado maravilhoso. Com certeza. Com certeza. Gente... Que homem deslumbrante. Já estamos acabando. Você acredita? É muito rápido. Falei de tudo, né? Falou de tudo, por favor. Eu só não falei da leitura que eu vou fazer com o Léo Lama, a Padre Ana Lessa, na Folha, dia 4, às 8 horas da noite, no auditório da Folha de São Paulo, no Barão de Limeira. Ah, 100 horas da São Paulo. Cleópatria e o Veneno de Antônio. Maravilhosa essa peça. Gente, várias dicas, né? Dicas gratuitas. Não tem desculpa. Nossa vida já é uma virada cultural. Já é uma virada cultural. Nossa vida já é uma virada cultural, com certeza. Gente, obrigada, Dionísio. Obrigada a você pelo convite. Eu amei ter você aqui. Eu quero que você cresça. Cada vez mais que você é uma grande apresentadora. Ai, Deus te ouça. Amém, amém, amém. Quer deixar a rede social? Alguma coisa? Contato? Instagram, Dionísio Neto 7. Dionísio Neto com S1T só. Facebook, Dionísio Neto. Twitter, Dionísio Neto. Estamos aí no LinkedIn, todas as redes sociais. Todas as redes sociais. É, e é isso. A Dona do Pedaço, segunda-feira, a gente faz o Elcio Ramirez e o Contracendo com a Fernanda Mutinego. Olha, gente. É o auge. É o auge. Piada interna também. É o auge. A Fernanda me ensinou tantas coisas, mas eu não vou ensinar por aí. Eu não sei. É o segredinho. É o segredinho. É o privilégio de poucos. O privilégio de poucos. Então, gente, super obrigada pela companhia, pela audiência. Eu quero agradecer Lopes Calil Engenharia, que apoia o Despadronizada. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo também, pode seguir a página do Despadronizada no Facebook, que é Despadronizada com Z. E o canal no YouTube também, Despadronizada com Z. Se inscreve lá, toca o sininho para ser avisado sobre os vídeos, tá bom? E fica a dica. Se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau.